é possível defender a democracia defendendo essas instituições? Não! Não, jamais! Esses que querem defender as instituições para defender a democracia não estão na defesa da democracia, estão na defesa dos seus interesses parlamentares e alimentando objetivamente a direita. Lá, em 2018, eu tenho vídeo meu, Miela, aqui, declarações mostrando o seguinte, desde a destituição sem luta da Dilma, que foi a prostração, o atestado de óbito que o petismo deu para si mesmo, foi seu último ato em vida. Aqui, jaz o PT. O que eles fizeram? Aceitaram a destituição da Dilma sem a mobilização de massas. Esse é o ponto. Primeiro. Segundo, desde então, a direita começou, em nome da liberdade, a defesa da liberdade em abstrato, o ataque à democracia, que, aos olhos do povão, significa uma coisa muito concreta, Anderson, o sistema político atual, que eu não vacilo em dizer que está totalmente apodrecido. E, do lado da esquerda, ela passou a defender a democracia em abstrato e acabou justificando o atual sistema político. Essa foi a razão da vitória de Bolsonaro. Lá em 2018, quando eu me candidatei dentro do PSOL, quando ainda era do PSOL, para defender uma proposta radical na presidência, o partido escolheu o Boulos. Estão afundados na miséria do Boulos e na miséria da política. O PSOL inteiro. Percebe? Nós corremos o Brasil, sem recursos, na peleia, defendendo o quê? uma política revolucionária e socialista que, naquela ausência, o Boulos teve 500 mil votos, teve menos votos que a Luzinete foi a candidata a governadora em São Paulo. As pessoas esquecem. Bom, eu estou aqui para lembrar. A memória histórica é uma arma contra o cinismo e a safadeza parlamentar. Então, veja, esse é o quadro que nós nos encontramos desde distante. A direita ataca, em nome da liberdade abstrata, o sistema político. A esquerda liberal, Haddad, Lula, PCdoB, PSB, PDT, defende a democracia em abstrato, como um valor universal, que só existe na cabeça deles, para validar o sistema político. É claro que a direita vai vencer. O sistema político é uma podridão, é um toma lá da casa. Acaso o orçamento secreto desapareceu? Não, não desapareceu. Acaso o toma lá da casa, da caixa econômica, todos os ministérios, não desapareceu. Acaso a política social se tornou efetiva? Acaso temos um programa de ciência e tecnologia digno? Alô, dona Luciana, do PCdoB. Temos um programa de ciência e tecnologia no país? Não temos. Acaso temos um programa de recuperação da indústria? Não temos. Acaso temos um programa para o brasileiro comer melhor? Não temos. Temos a economia exportadora. Acaso temos uma política externa independente? Não temos. Temos um puxadinho de Washington na Embaixada dos Estados Unidos. Então, é claro que nessas circunstâncias, a direita vai vencer no discurso contra o sistema. E cabe à esquerda dizer o quê? A defesa, ainda que momentânea, passageira, vamos chamar assim, tática das instituições burguesas, elas o tempo inteiro conspiram contra nós, Anderson. Essas pessoas, quando defendem o STF, não vão observar como é que está sendo tratado os direitos dos trabalhadores naquele colegiado. Aqueles que defendem o parlamento, eles não acompanham as sessões do parlamento para ver o que é um escândalo mundial com aquele Senado que tem que ser extinto. Nós temos que ter um congresso unicameral. Nós não podemos aceitar a Câmara e o Senado. E vamos extinguir com essa fraseologia parlamentar, vossa excelência, eu tenho muito respeito pela sua proposta, mas discordo. Essa conversa mole, que representantes dos movimentos sociais, sindicais e, entre aspas, dirigentes e partidários, incorporam no critiquismo parlamentar, o que tem de pior na linguagem parlamentar, se afastando do jargão popular, se afastando na beleza do nosso idioma, com esses quitutes, digamos assim, de ser cordial, que é a lógica do sinismo parlamentar. Por que a burguesia é cordial no parlamento? Porque ela tem domínio completo. Ela tem maioria e sempre terá maioria. Sempre. Eu quero lembrar, Salvador Allende, no Chile, de 70 a 73, nunca teve maioria parlamentar e fez grandes transformações. Por quê? Convocou o povo. Hugo Chávez também fez maioria parlamentar, porque a burguesia boicotou umas eleições e ele fez a congresso inteira. Mas mesmo com maioria parlamentar, Hugo Chávez nunca se fiou nos deputados, porque eles não são dignos de confiança. Nenhum. Nenhum. Ele comandava o bloco, chamava o povo. Eu participei do 1º de maio na Venezuela, que era uma coisa gigantesca, era de chorar, como o 1º de maio em Cuba. Aqui tem show de sertanejo universitário e sorteio de carro. Olha o que é nosso sindicalismo atualmente. Nós temos que dizer isso. Então, Anderson, a defesa das instituições é finalmente uma prática cínica da esquerda parlamentar, que é uma esquerda liberal, sem nenhuma incidência na massa, e uma espécie de band-aid nessa tragédia que se abate sobre o povo brasileiro, cada vez mais condenando nossa juventude, nossa velhice, tirando direitos de todo mundo, comando da supra-exploração, dinheiro para fora e riqueza na mão de poucos aqui dentro.